Não sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo Sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isso é impossível O que tem aí neste cestinho E com muita fé Que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem, mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Com muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou todos que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam ver E com Jesus um pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita pedra Que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem, mulher E poderia imaginar Oh, 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 oh E o menino, mulher E o menino e a cantar A alimentar a putidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem, mulher Menino, homem, mulher Menino, homem, mulher Mulher